O Brasil, comovido com a tragédia da Chapecoense, assistia 20 anos atrás ao fim de uma outra trajetória breve, luminosa, a dos mamonas assassinas. Impossível, impossível não comparar os dois sonhos que terminaram num desastre de avião. A história da mais debochada banda do pop brasileiro está na coluna de Nelson Mota. Atenção, Cranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já, 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 já vai! Eles tinham tudo pra não ser nada. Criado na periferia de São Paulo, filhos de diaristas e biscateiros, durante 5 anos tocaram por trocados em quermessas e barzinhos. Mas quando se assumiram como mamonas assassinas, em menos de 7 meses venderam 2 milhões de discos, fizeram 130 shows e se tornaram o maior fenômeno pop do Brasil nos anos 90. E deixaram muita saudade. Música Vivendo em uma periferia degradada, com rios sem peixes, ruas sem nomes, bosques sem árvores, só com pés escoálidos de mamonas e condomínios com nomes de jardim, que ao invés de grama tem capim, os mamonas assassinas foram capazes de manter alegria e esperança, reler seu mundo e reinventar suas vidas. Música Com seu jeito errado de dizer coisas certas, foram capazes de rimar andame com Jean-Claude Van Damme e divertir o Brasil com sua crônica sarcástica da geração Shopping Sense, antecipando os rolês, antecipando os rolezinhos dos que não tinham dinheiro nem para ver vitrines. A felicidade para eles era um crediário das casas Bahia e uma lata de leite condensado. Música Enquanto muitos diziam que os mamonas eram produto da mídia, na verdade, eles foram massacrados pela mídia desde o início. Só quando conquistaram as crianças e arrebataram o país com seus deboches musicais, receberam um pouco de respeito. O grande turning point de sua carreira foi sua inesquecível apresentação no Faustão. E aí começou esta história, mamonas assassinas! Música Música Em Blá 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 Blá, a sensacional biografia dos mamonas, que vendeu mais de 250 mil livros, Eduardo Bueno conta que eles realizaram o sonho dos seus avós, que eram fabricantes de violas, repentistas e violeiros de sertanejo de raiz. Música 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 Contra todas as possibilidades, em um ambiente degradado e desesperançado, os mamonas sempre quiseram ser astros do rock, mas descobriram que era muito melhor ser, como eles diziam, asnos do rock e divertir o público com suas crônicas sociais debochadas do Brasil dos anos 90. Música O Jornal da Globo fica por aqui, outras notícias na edição de sábado do Jornal Hoje. Assista agora ao programa do Jô, para você, uma boa noite, um bom fim de semana. A gente está de volta segunda-feira, até lá. Música Música Música